A CIDADE DO PORTO 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 A própria Universidade nasceu com base no vinho. Poucas pessoas conhecem esta história da nossa Universidade, mas se nós estudarmos a nossa Universidade, nós fomos financiados pelo vinho desde a nossa criação até hoje. As principais linhas de investigação do Inesctec têm-se desenvolvido no estudo do comportamento das câmaras de provadores, no combate à fraude, nas razões que explicam as diferenças de qualidade das colheitas ou no combate aos efeitos do aquecimento global. Definitivamente, a vitivinicultura não é uma ciência exata. Por isso mesmo, uma decisão de um viticultor, de um enólogo, enfim, é sempre num campo de incerteza. Há alguma coisa que não se domina completamente. Aquilo que nós pretendemos, de forma geral, é ajudá-lo a tomar essa decisão de uma forma melhor. O contributo dos investigadores do Inesctec ajuda a credibilizar os vinhos e as regiões. Compramos uma gafa de vinho de Porto, para dar um exemplo, e quando temos um selo de garantia, saber que por trás daquele selo está uma sólida instituição, com os seus laboratórios certificados, com a sua câmara de provadores também certificada, ajuda a ter confiança no produto. Mas, por outro lado, também, o facto de haver estudos científicos e, digamos, com novidades a aparecer aqui e acolá, ajuda a credibilizar também o produto em conjunto com o consumidor. Boa parte do esforço de investigação centra-se no estudo de dados recolhidos na região do Douro, que tem funcionado como um grande campo experimental. Formada no início da década de 80 por várias empresas de vinho do Porto, a Associação para o Desenvolvimento da Viticultura do Oriense representa mais de 50% do vinho produzido na região. A colaboração da Associação com o Inesctec arrancou com o novo milénio, num projeto pioneiro de otimização da maquinaria agrícola nas peculiares e difíceis condições da região do Oriense, com soluções de robótica a custos controlados. Igualmente decisiva é a colaboração do Inesctec no âmbito do SIG, Sistema de Informação Geográfico. A capacidade que o Inesctec tem de trabalhar dados e informação diversa e conseguir relacioná-la. Nós, na região, precisamos saber que um dado climático, onde é que ele está situado? Numa região como o Douro, estas informações são fundamentais. A grande variação de condições climatéricas, de altitudes, disposição solar, fazem de cada parcela de terreno um caso particular que requer tratamento diferenciado. No Douro, muito mais do que noutras regiões, a chamada agricultura de precisão faz todo o sentido e pode marcar a diferença entre uma colheita excepcional e uma outra apenas sofrível. A história do pastor que conhece as suas ovelhas e tem nome para elas todas, ou do viticultor que quase conhece as videiras dela e também tem o nome para cada videira, são histórias reais e que sempre existiram. Fundada em 1946, na Maia, a Pulverizadores Rocha sempre foi uma empresa que encarou a inovação e a procura de soluções próprias como o seu modo de estar no negócio. A colaboração com o Inesctec surge com toda a naturalidade. Atualmente estamos com o Inesctec num projeto que inclusivamente foi uma candidatura a um projeto europeu no âmbito do Horizonte 2020 que passa pela agricultura de precisão e a aplicação da robótica à agricultura de precisão, nomeadamente em viticulturas de encosta. E quando se fala de viticultura de encosta... O melhor exemplo que lhe posso dar para isso é o Douro. O Douro, que é uma região de montanha em que a vinha é colocada em áreas de difícil acesso, o que torna de facto a mecanização muito complicada. Das dificuldades colocadas pelas encostas do Douro, surge o projeto SprayBot, em colaboração com o Inesctec. É um pulverizador de precisão em plataforma robótica para viticultura de encosta. No fundo vai ser uma plataforma, vai ser um robô, que vai andar de forma segura e autónoma na vinha. Com um historial invejável de ligação à investigação académica, a empresa da Maia encara com confiança a articulação das empresas com a Universidade. Se, por um lado, os empresários olham para a inovação e olham para o meio académico de outra forma, também é verdade que o meio académico, e neste caso, concretamente, o Inesq, olha para as empresas de outra forma. E hoje simplificam-se muito os processos e reflete-se perfeitamente no menor tempo afeto aos desenvolvimentos. Com a responsabilidade de atualizar e modernizar o cadastro das propriedades autorizadas a produzir vinho do Porto, o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto contou com o Inesctec para o ajudar a concretizar um objetivo. Que nos criasse uma plataforma de simplificação dos processos de verificação dos dados das parcelas de vinha e tudo começou com aquilo que o Inesq conseguiu desenvolver connosco, que foi, de facto, o modo de classificação de parcelas de vinha. Um dos desafios maiores do projeto One Slot foi conseguir desenvolver métodos de cálculo rigorosos de parcelas de terreno com forte inclinação. Passou-se de um cadastro descritivo e pouco preciso para uma definição geométrica das propriedades. Se tivermos a ver uma parcela numa inclinação, ela vai parecer mais pequena que o que realmente é. E, portanto, aí foi necessário entrar também com cálculos e com fatores que pudessem corrigir um pouco essa área, não é? E, portanto, trazer esse tal rigor que era necessário ter e que se aplicava a um caso muito concreto como é a região do Mercado de Douro. Era fundamental criar a possibilidade de ligar a parte alfanumérica das parcelas, a informação alfanumérica das parcelas, à área geográfica. Neste momento, o viticultor que se dirige ao IVDP consegue identificar a sua parcela numa fotografia aérea que nós temos. Com a plataforma a funcionar em pleno, o Inesctec não virou costas ao projeto. São pessoas que sempre que é necessário fazem parte das soluções e, portanto, nos ajudam e estamos sempre abertos a outros desenvolvimentos. Estamos e estaremos sempre disponíveis para ajudar o IVDP no que for necessário, tanto neste projeto que foi desenvolvido e que, entretanto, também tem a sua evolução natural, como para outros desafios que o próprio IVDP possa ter. E é esse o nosso papel. Em estudo está um projeto que permite a partilha de dados e informação para que a região dê um novo salto em frente. Tem a ver com a criação de uma infraestrutura de dados espaciais para a região de Mercado de Douro que possibilite, portanto, não só ao IVDP, mas todos os intervenientes nesta região, partilhando informação que é comum a todos. Da garrafa de vinho ao copo, a distância é curta. Entre uma e outra, há um vedante natural, a rolha de cortiça. Marcadamente tradicional, com um grande número de pequenas e muito pequenas empresas, o setor corticeiro tem com o vinho uma velha e íntima relação de mais de 200 anos. Um dos objetivos da Associação Portuguesa de Cortiça passa por sacudir essa excessiva dependência da rolha, que significa 70% do negócio global do setor. A solução passa por uma aposta na investigação e no desenvolvimento de produtos que crie novas aplicações para a cortiça. A nossa direção na Apocor definiu como, dentro do seu plano estratégico, a aproximação entre as empresas e o mundo académico, como uma das prioridades. Temos feito algumas iniciativas nesse sentido, inclusive com a Inesc, temos uma proximidade grande, com duas visitas já de um grupo alargado de empresas, quer à Faculdade de Engenharia e depois com visitas ao Instituto. E esse é um desafio fundamental neste setor. A Valdemar Fernandes da Silva é uma média empresa corticeira nascida há 40 anos, inteiramente dedicada à produção de rolhas naturais. Colabora estreitamente com o Inesctec há já vários anos, contando com o saber do Instituto para a modernização de alguns procedimentos fabris e a adequação da empresa a uma série de normas de qualidade. A corticeira não dispensa a ligação à academia e deixa o aviso às empresas que pensam na investigação e desenvolvimento como um caminho só acessível às grandes do setor. É o pior erro porque hoje em dia, só quem não quiser, estamos a falar de projetos em que muitas vezes o custo financeiro é extremamente baixo para a empresa e só há a ganhar. Portanto, estes projetos que temos tido com o Inesc e também com outras organizações, são uma mais-valia para a empresa, resultam em mais-valias que depois são usadas no dia-a-dia, são mais-valias para a empresa e penso que é o caminho a seguir por todas as empresas. O projeto europeu Focus, lançado com o objetivo de criar tecnologias para o setor florestal, tem na Valdemar Fernandes da Silva e no Inesc Tech, dois participantes ativos. Embora nem tudo se possa dizer nesta altura sobre o que pode esperar-se do Focus, o responsável da empresa abre um pouco a cortina. Estamos a falar em softwares de planeamento e de controle em tempo real de matéria-prima. Estamos a falar em novas tecnologias industriais para o chão de fábrica. Quem participa diretamente no projeto tem algum tipo de regalia, nos primeiros sempre pelo esforço desenvolvido, mas a ideia não é desenvolver soluções para uma empresa, mas sim para o setor. O papel da Associação do Setor é facilitar a aproximação entre as empresas e a universidade, e em particular o Inesc Tech, com quem é fácil e frutuoso trabalhar. Eu penso que o Inesc, não conheço a sua gênese e falo pela história recente, conseguiu, em primeiro lugar, munir-se de pessoas e de quadros que estão muito próximos do mundo empresarial, ter também agentes de ligação que conseguem ter exatamente essa missão, que é perceber quais são os timings e as necessidades da indústria, e perceber o que é que de investigação fundamental já existe para poder pôr isto em prática no curto espaço de tempo. Nós hoje temos um desafio pela frente, que é encontrar novas formas de utilizar a matéria-prima, que não as tradicionais, formas que possam transportar a cortiça para outro valor acrescentado, para conseguirmos atingir os tais mil milhões de euros de exportações, que é um objetivo que temos traçado há alguns anos, e que estamos a caminhar nesse sentido. E eu penso que aí o Inesc pode ter um papel decisivo, que é uma casa de desenvolvimento tecnológico, que é uma casa com conhecimento nestas áreas, e eu penso que é por aqui que poderemos melhorar, ter fábricas mais otimizadas, mais competitivas, mais produtivas, mais adaptadas ao século XXI. Vinho e cortiça são dois mundos inseparáveis, porque um bom vinho reclama uma rolha de qualidade. Graças ao trabalho e ao saber de cientistas e investigadores, a aliança natural entre vinho e cortiça ganha novos argumentos. Também neste domínio tão importante da economia portuguesa, o Inesc-Tec tem tido um papel fundamental. No passado, no presente e na antevisão do futuro. Inesc-Tec tem tido um papel fundamental. E até a próxima!